Podemos considerar uma Akuma no Mi como especial quando ela tem características de mais de uma classe de Akuma no Mi. Pode ser Paramécia, Logia, Zoan, Paramécia ou Logia Zoan, e até os três tipos. A primeira a ser considerada oficialmente assim foi a Motimoti no Mi do Katakuri. Ela foi denominada como Tokoshuna Paramécia, uma Akuma no Mi que é Paramécia, mas tem todas as características de uma Logia. Nesse vídeo nós vamos ver cinco frutas que tem essa mesma característica. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e voltei com mais um vídeo falando sobre Akuma no Mi. Aqui no canal a gente tem uma playlist completa só falando sobre elas, e se você gostar desse vídeo pode assistir os outros. Então assiste esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro e você vai poder assistir. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro tipo de Akuma no Mi que entra nessa lista são todas as Zoans míticas. Elas são frutas que dão ao seu usuário a transformação em um animal mítico com poderes de Logia ou Paramécia, isso em certo grau, ou até os três tipos juntos. O Kaido, por exemplo, é um dragão azul, uma Zoan. Pode voar, o poder que algumas Paramécias dão. E até pode criar elementos da natureza assim como as Logias. Então todas elas entrariam nessa lista. Mas como eu já fiz um vídeo só falando sobre todas essas Akuma no Mi, eu recomendo que você assista esse vídeo depois que assistir esse vídeo aqui. Eu vou deixar lá na tela final desse vídeo. Yami Yami no Mi. A primeira Akuma no Mi dessa lista é a Yami Yami no Mi, a fruta do Barba Negra. Todo mundo sabe que essa Akuma no Mi dá a ele o poder da escuridão que absorve tudo. Então ele pode liberar suas trevas indefinidamente em uma área e absorver tudo o que quiser para uma dimensão só sua, onde as coisas são destruídas até certo grau e depois podem ser liberadas pelo usuário. Ele também pode atrair seus inimigos com a gravidade resultante do seu vórtice de escuridão, mas a principal e mais terrível habilidade dessa fruta é anular poderes de usuários de Akuma no Mi. Ele só precisa tocar no corpo dessas pessoas que seu poder vai ser anulado. Diferente do mal do Kairoseki que deixa os usuários fracos ao ponto de não conseguirem usar seus poderes, ou do haki do armamento que ignora qualquer poder para atingir o corpo real dos usuários de Akuma no Mi, a Kyutite realmente inibe os poderes das pessoas, como se elas nunca tivessem comido uma fruta antes. Mas em troca disso, ele perde algo muito importante para as Loguias, que faz esse tipo ser um Akuma no Mi bem forte e bem rara. Ele acaba perdendo sua intangibilidade e não só isso, mas toma duas vezes mais dano que uma pessoa normal tomaria quando atingido. Essa característica faz com que o seu poder, que é uma Loguia, se comporte como uma Paramesse. Estando em duas classes, esse poder se torna especial e entra nessa lista aqui. Moti Moti no Mi. Essa fruta foi a única da obra que foi oficialmente considerada uma Paramesse especial, ganhando o título de Tokoshuna Paramesse. A Moti Moti no Mi é uma Paramesse que permite ao seu usuário criar, controlar e se transformar no seu elemento. Ele tem todas as características de uma Loguia, até a intangibilidade, mas acaba não sendo uma Loguia, por não se tratar de um elemento natural. Então acaba sendo uma Paramesse especial. Quando um usuário de Paramesse é atingido por ataques físicos, ele acaba tomando todo o dano desse ataque. Mas o Katakuri acaba não tomando dano, e como seu corpo tem propriedades elásticas, ele acaba não deixando determinados ataques passarem. Mas se ele for cortado ou fatiado por uma espada sem haki do armamento, não vai tomar dano nenhum. Outro ponto é o poder de se transformar e moldar o seu corpo na forma do seu elemento da maneira como quiser. Algo que uma Paramesse normal não poderia fazer, já que o usuário tende sempre a manter a sua forma original. Ele não pode mudar a sua forma. E o Katakuri ainda vai além. Ele usa o seu haki da observação avançado para prever exatamente onde o seu inimigo vai acertar com o haki do armamento e moldar o seu corpo para fazer com que esse ataque passe sem tocar o seu corpo real. Então, entre aspas, ele se torna imune até o uso do haki do armamento, mas só porque não toca fisicamente no seu corpo. Como falei, ele tem todas as características de uma Loguia, mas acaba sendo uma Paramesse por não ser um elemento natural. Então fica no grupo de Loguia, Paramesse e entra nessa lista também. Tama Tama no Mi Como a Zoan, a Tama Tama no Mi dá ao seu usuário formas de animais. Mas nesse caso, ele não controla essas três formas que um usuário de Zoan normalmente teria e só pode evoluir de uma forma para outra dependendo das circunstâncias da batalha. Essa fruta foi criada a partir do dilema, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quando o usuário come essa fruta, ganha uma certa transformação, onde o seu torso se torna um ovo gigante. Então ganha o nome de Barão Tama. Essa pode ser considerada a sua primeira transformação. Para se transformar de novo ou evoluir, ele tem que ganhar um ferimento que normalmente mataria uma pessoa normal. Após isso, o conteúdo do ovo cai no chão e evolui, se tornando um pintinho chamado de Visconde Ryoko. Nessa forma, ele começa a ganhar características de um pintinho e luta com duas facas. Agora, se ele for morto mais uma vez nessa forma, o conteúdo do ovo cai no chão de novo e evolui uma segunda vez, atingindo sua forma final. Ele se torna um galo completo chamado de Conde Niwatori. As habilidades de cada uma dessas transformações não foram bem trabalhadas, mas o que é mais interessante é o fato que traz essa fruta a essa lista aqui. Porque se ainda assim o usuário for morto na sua forma final, ele acaba regredindo para a sua forma de ovo mais uma vez. Então repete o ciclo infinitamente, se tornando um ser imortal. Bem, existe uma forma de matar o usuário. Isso se o conteúdo do ovo for atacado antes de evoluir completamente. Mas se não for, ele não vai morrer ou ele nunca vai morrer. Então temos o Anzoan, onde o seu usuário não controla suas formas, mas pode acessar cada uma delas de forma condicional. E tem o poder da imortalidade, que é um poder de uma certa Akuma no Mi, ou de mais de uma Akuma no Mi em questão. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem uma playlist completa só falando sobre Akuma no Mi em One Piece, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima, ou na tela final desse vídeo. Hito Hito no Mi, Mítica Modelo Nika. Eu falei que não iria colocar nenhuma Zoan Mítica nesse vídeo, porque eu fiz um vídeo separado só falando sobre elas. Mas com o Luffy é um pouco diferente, por isso ele entra nessa lista. Normalmente, sem o seu despertar, o Luffy só tem uma paramécia normal, que a gente conhecia como Gomu Gomu no Mi. Mesmo sendo uma Zoan Mítica, ele só se transforma na criatura quando desperta sua fruta. Seus outros Gears não podem ser considerados como formas híbridas da sua Zoan, porque o Luffy não faz elas de modo natural. Não é um poder que já veio desbloqueado quando ele comeu a fruta, mas são transformações que o próprio Luffy desenvolveu ao longo da sua jornada. A única exceção é o Gear 5, porque esse é o seu despertar natural, algo que já vem disponível na sua fruta. E ele só batizou essa transformação com o nome Gear 5, ou Quinta Marcha. E eu já fiz um vídeo só comentando sobre as 17 transformações do Luffy. Você sabia que o Luffy tem 17 transformações? Eu fiz um vídeo só comentando sobre todas elas, e o link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Só por ser normalmente uma paramécia no seu estado normal, e se tornar uma Zoan Mítica quando desperto, o Luffy já entraria nessa lista, mas ele ainda vai além. No seu despertar, ele ganha dois poderes distintos, que seriam despertar de duas frutas separadas. Ele ganha tanto a transformação no ser mítico Nika, que dá mais poder, resistência e regeneração, que nem a das bestas carcereiras de Impeldão, que poderiam se curar de feridas quase fatais e voltar pra batalha pouco tempo depois, quanto ganha o despertar de uma paramécia, que seria o da sua suposta paramécia da borracha, onde ele pode dar suas propriedades elásticas ao ambiente, pessoas e elementos da natureza. Eu até já expliquei tudo sobre essa transformação, e até sobre poderes que o Luffy ainda pode ter em um outro vídeo, que eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Mas agora o Luffy pode transformar o da propriedades elásticas ao solo, e transformá-lo em uma cama elástica pra que ele possa pular, e se impulsionar em direção ao seu oponente. Ele pode dar propriedades elásticas ao corpo das pessoas, fazendo com que eles se estiquem quando são atingidos, e até pode dar propriedades elásticas aos elementos da natureza, como fogo, quando ele rebateu o borobrefe do Kaidu, ou quando segurou um raio e arremessou no Kaidu. Por ter poderes de paramécia e zoan em um mesmo fruto, o Luffy entra nessa lista. Sussu Sussu no Mi Essa aqui é outra Akuma no Mi do tipo Logia que teve seu nome e tipo revelados recentemente. A Sussu Sussu no Mi é a Logia da Fulige, que permite ao seu usuário criar, controlar e se transformar nesse elemento à vontade. Mas não só isso vai muito, mas muito além do que uma Logia normalmente faz, o que traz essa Akuma no Mi pra essa lista aqui. A Fulige em seu estado normal é leve o suficiente pra flutuar no ar, o que dá a capacidade do seu usuário também voar, mas também pode ser condensada ao ponto de criar estruturas extremamente rígidas capazes de perfurar seus adversários. Mas o seu principal ataque está relacionado à criação de corvos de Fulige, que ele pode controlar individualmente e manter a consciência em cada um deles. Essa é uma habilidade que vai muito além do que uma Logia normalmente faz. A gente nunca viu o Akainu, por exemplo, manter sua consciência em cada pedaço de lava que ele expele pra fora do corpo. Mas além disso, não tem limites de distância pra onde seus corvos podem ir e ainda assim manter sua consciência. Esses corvos podem carregar pessoas e ainda podem ser criados de um punhado de Fulige em que um aliado do caraço pode carregar. Ao interagir com essa Fulige, ela se torna um corvo com a consciência do caraço. Aqui temos o exemplo de uma Logia que tem poderes de comunicação, como se fosse um poder de uma Paramécia. A forma do corvo é só algo que o caraço gosta de usar, mas poderia tomar a forma que ele quisesse, então a gente não vai entrar nas Zoans. Então esse aqui é outro poder que entra nessa lista por ser uma Logia Paramécia. Não é como Zoan, porque a forma do corvo é só algo que o caraço gosta de usar. Se fosse realmente algo fixo, que ele só pode se transformar em corvos, aí sim também entraria nos três tipos. Seria Logia Paramécia e Zoan. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo o que você achou, qual outra Akuma no Mi você acha que entra nesse tipo de especial, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem uma playlist completa só falando sobre Akuma no Mi e One Piece. Eu vou deixar os vídeos aqui na tela final, que eu acredito que vocês vão gostar. Por enquanto, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!